Quando você fala de cultura de empresa, então, o quão importante é a existência dessa cultura dentro de uma organização, né? Porque me parece que quando não tem esse tipo de cultura, cada um vai para um lado e quando você tem num barco gente remando para o lado direito e para o lado esquerdo, acaba não saindo do lugar. Então, o quão importante você acha que é essa criação dessa cultura dentro de uma organização? E qual é a cultura da tua empresa que você passa para os teus funcionários? Boa, legal. Eu acho que hoje também, esses termos todos, tem muita gente filosofando em cima de cultura para mim, posso estar super enganado aqui. Cultura para mim, da empresa, são os valores principais que regem aquela empresa, a gente é uma empresa disso, daquilo, a gente não vem sem nota, não sei o que. Mas, acima de tudo, também é um conjunto de processos e ferramentas, né? Vamos dizer assim, é o campo de jogo. Então, você está vindo para a minha empresa, existe esse campo de jogo aqui. Dentro desse campo, a gente consegue se mover com independência, com criatividade, cada um do seu jeito. Mas é dentro desse, vamos dizer assim, desse conjunto. Eu acho que isso é a cultura da empresa, né? Então, se fugir muito disso, aí sim, você está meio que agredindo a cultura, mas eu diria que é um conjunto de ferramentas e coisas que a empresa tem, onde as pessoas podem navegar naquilo ali e aquilo dá meio que a direção para onde o negócio inteiro vai. Na minha empresa, no Gigantos, o que a gente faz é muito isso, assim, é uma cultura muito forte de meritocracia. Então, assim, o cara que fizer, ele vai ter o céu, sabe assim? O que não fizer, a gente meio que tem paciência com essa pessoa, vamos desenvolver ela, né? Mas não vai ter o mesmo espaço, a mesma, assim, eu não acredito muito naquela, ah, e toda coisa, prêmio de consolação, não sei o que não. Não é, cara, entregou, você ganhou o céu, não entregou, vamos lá, trabalha, a gente vai investir em você para você talvez também um dia chegar lá. Mas não tem muito essa coisa de, ai... É porque é muito discutido isso, e no final todo mundo gosta de ser bem remunerado. Essa que é a grande verdade. Você está trabalhando, você ama o que você faz, começa por isso, mas você quer ganhar dinheiro fazendo o seu trabalho, que é muito justo. Quer ser reconhecido. Quer ser reconhecido também, de total. E como você consegue o reconhecimento, quando você está falando, a tua empresa é esse céu, né? Como é que você coloca, assim, tem bônus, você acha que precisa ter bônus para o cara, o cara tem que ganhar junto. As culturas de empresas de fora, e aqui no Brasil já tem maior, mas eu tenho um amigo meu trabalhando, trabalhando na Microsoft, na França. As leis trabalhistas lá, o tio conhece muito bem, são completamente diferentes daqui. Porém, você... Não, eles são infernais. São infernais, são infernais. Significa que também tem uma outra discussão que não é nem essa, que daí a empresa fica muito refém também do funcionário, o cara acaba tomando porrada. Mas eu digo, você ganha ações. Então, a partir do momento que você tem ações da empresa, que o mercado financeiro usa isso de uma forma, às vezes, até controvérsia. Desculpa, tio. Mas se você tem ações, significa que você vai trabalhar, porque você tem uma sociedade daquilo. E quanto mais aquela empresa está valendo, mais o cara vai dar o sangue por aquilo. A gente não tem essa cultura muito no Brasil, mas no mercado financeiro. Você acha que isso é um caminho também, o cara participar mesmo do jogo, da empresa? Eu gosto bastante, com certeza, né? Porque se sente mais dono, se você fizer direitinho, então acho que tem como a pessoa se envolver e ser mais dono. Eu digo, tem dois jeitos de você meio que motivar, reconhecer, remunerar com dinheiro, de fato. Ninguém consegue ficar imprimindo dinheiro também, eternamente. Lógico. E um outro jeito que as pessoas às vezes ignoram, mas que eu diria que motiva tanto quanto, se não até mais, às vezes, que é o reconhecimento mesmo de, cara, parabéns. Vem aqui, pessoal. Olha o que o Zuki fez aqui esse mês, cara. Parabéns, e não é só um squeeze que você dá, mas não é assim, é um negócio de verdade. Pô, né, da empresa. Porra, vai ganhar uma viagem, vai estar lá no... Aquela coisa de funcionário do mês, sabe? Que parece meio, ah, nada a ver isso daí. Isso tem um efeito gigante, assim. Eu acho que até vale mais, cara. A gente faz um negócio desse de todo mundo aplaudir, a pessoa começa a chorar, fala assim pra mim, Lucas, eu nunca fui aplaudido na vida. Esse aqui é o dia mais feliz da minha vida. Eu falo, caramba, às vezes é um detalhe, sabe? Que é tão simples, né? E isso você consegue imprimir. Eu posso imprimir um certificado de participação, de coisas legais, de que você se dedicou. Então, reconhecimento é algo que a empresa... É muito barato pra empresa e é algo que tem um efeito muito grande. E eu ainda acho que muito poucas empresas olham pra isso do jeito certo, sabe assim? É verdade. Fica só no negócio do dinheiro, 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 dinheiro. E às vezes esquece que tem um outro mundo enorme ali, né? E deixa de olhar pra isso. Fica só no negócio do dinheiro. Fica só no negócio do dinheiro.